Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro nessa floresta encantada e hoje com a companhia dos nossos amiguinhos, turminha do Bosco, prontos para ouvir mais uma historinha. Eu trouxe aqui o meu cesto da história e vamos ver o que o cesto vai tirar para nós. Um gato, então a nossa história hoje tem a ver com um gato, mas não é um gato qualquer, é um gato encantado, porque ele fala. É a história do gato de botas. Quem já sabe essa história? Quem já conhece essa história? Quem não conhece, vai conhecer junto com a Pro hoje, hein? Vamos começar? Então, era uma vez um moleiro que tinha três filhos. Ele possuía apenas três coisas, um moinho, um jumento e um lindo gato. Certo dia, o moleiro faleceu e os três irmãos dividiram as posses do pai entre eles. Enquanto o mais novo ficou com o gato, os dois mais velhos ficaram com o jumento e o moinho. O caçula sentiu-se muito triste com essa divisão, porém o gato era muito inteligente e tinha um plano maravilhoso para o rapaz. Lembra que a cara falou? Ele é um gato encantado, ele conversava com o rapaz. E ele disse, dê-me um par de botas e uma capa, depois veja como eu mudarei a sua vida. O jovem deu ao gato o par de botas e a capa que havia prendido. O gato perseguiu-o com ele até prendê-lo com uma armadilha. Então, levou sua presa para o palácio real, o palácio do rei. Quem me enviou um presente? Disse o rei. Trago o presente do marquês de Carabás para sua majestade, respondeu o gato. Que gentileza do seu mestre! Exclamou o rei. Depois disso, o gato caçou dois pássaros e o deu de presente ao rei, que agradeceu novamente ao gato e ao seu mestre. Certo dia, o gato e seu mestre foram para o campo. O que será que esse gato vai aprontar com o jovem rapaz? Mestre, faça o que eu lhe digo. Tire as suas roupas e pule do lado. O rapaz seguiu as instruções do gato, nem desconfiado. Pouco depois, eles viram a carruagem real vindo na direção deles. E o gato começou a gritar. Salve meu mestre! Salve meu mestre! Ele está se afogando. Ao ouvir o chamado do gato, o rei voltou-se para o ar. Imediatamente, ele reconheceu o gato e ordenou que o cocheiro ajudasse o marquês a sair da água. Quando o rapaz havia sido resgatado e estava vestido, o rei e a princesa o convidaram para entrar na carruagem. Olha esse gato aprontando. O jovem entrou na carruagem com o rei e a filha. Os três partiram dali. Enquanto isso, o gato saiu correndo na frente deles e logo chegou ao castelo de um povo. Ele era conhecido por ser capaz de fazer mágica neste ogro. Chegando lá no castelo do ogro, o ogro é aquele tipo um monstrinho, igual o xerque. Aí ele disse assim, Senhor, eu vim até aqui para ver a sua magia com os meus próprios olhos. Ouvi dizer que é capaz de transformar-se em um poderoso um leão. Por favor, poderia transformar-se em um leão diante dos meus olhos? Perguntou o gato. O ogro ficou todo orgulhoso, não perdeu tempo e transformou-se em um leão. Então, por ser muito esperto, o gato perguntou, o senhor seria capaz de se transformar em um rato? O ogro respondeu que sim, rapidamente. O gato pulou sobre ele e o devorou. Oh, gato danado e inteligente, hein? Pouco depois, a carruagem do rei chegou ao castelo. O gato os recebeu dizendo, sejam bem-vindos ao castelo do Marquês de Carabás. O rei ficou muito feliz e impressionado com as riquezas do rapaz. Que nada, o gato estava enganando todo mundo. O rapaz estava muito orgulhoso de ser um animalzinho. Um grande banquete foi servido ao rei. Todos comeram bastante, até sentirem-se insatisfeitos. O rei e a princesa agradeceram ao jovem pelo delicioso banquete. E ele logo convidou a princesa para um passeio. Depois de caminhar um pouco, eles pararam sobre a ponte de madeira, próximo do castelo. A princesa e o rapaz conversavam bastante. O rei concordou que os dois poderiam se casar, já que estavam se gostando, né? O gato de botas ficou tão feliz. Logo, os jovens se casaram. E então, viveram felizes para sempre com o seu gato inteligente. Olha só, tá vendo? Ele tinha ficado triste porque tinha ganhado um gato. E o gato foi seu amigo, né? O ajudou aí bastante. Turminha, vamos participar da história mais uma vez? Então, agora, vocês irão me ajudar aí. Pegue a sua folhinha de número 7. E vamos ver quem está aqui na história. Olha só, nós temos o marquês, o gato, o rei, a princesa. E nós temos aqui o feiticeiro representando o obro, tá certo? Vocês irão recortar de revistas ou de jornais. Vai pedir ajudando o papai, a mamãe. E vai recortar a letra inicial de cada personagem. Então, por exemplo, o gato. O gato começa com a letra G. Procura no jornal, na revista, a letra G. E cola aqui no quadradinho ao lado do personagem. Depois, como sempre, vamos colorir, deixando essa juvidadezinha aqui. Bem linda, tá certo? Um beijo e até a próxima história.